Glória, glória, aleluia Deus é grande, Deus é bom e Deus no Pai É Seu Filho Jesus Cristo que nos une pelo amor Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos Braços dados, todos juntos, caminhamos sem parar Jesus Cristo vai conosco, ele é jovem como nós Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Jesus Cristo é alegria Jesus Cristo é o Senhor A vitória sobre a morte deu a todos o penhor Venceremos a tristeza Venceremos o temor Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia 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 Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia